O que é a estreia das duas seleções da Copa do Mundo FIFA, fase de grupos. Não falta muito aqui no Lusail Stadium para a bola rolar imperdível. O que é a estreia das duas seleções da Copa do Mundo FIFA? O que é a estreia das duas seleções da Copa do Mundo FIFA? Vilani, que prazer estar aqui com você, amigo, para acompanhar a fase de grupos da Copa do Mundo FIFA. Acho que a gente tem tudo para assistir um grande jogo hoje. A escalação da Polônia! Do outro lado, a escalação também confirmada. Tá na tela! Caio, parece que eles vêm num 4-5-1. E aí? Vilani, na prática, vai ter uns três lá na frente para pressionar a saída de bola. Mas esse meio campo não pode bobear na recomposição. Principalmente quando os laterais avançarem. Começou o dia de estreia para as duas seleções. E a fase de grupos da Copa do Mundo FIFA. Vamos para o arremesso. Bola tranquila, defesa segura. Bielic, recuperação, tem a posse. Que chance para fazer! Pega a SESB! Sensacional! Haja elasticidade! Bela ponte do polonês! Bateu, vem o escanteio na área. Não conseguiu afastar, segue o lance. Se precisar, dá para tocar. Pênalti para tirar o empate do placar, Caio. Se sair o gol, eles vão ter que mostrar a reação logo. Esse é o tal do futebol. E olha, ficou por isso mesmo nada de cartão, Caio. Pegou leve demais nesse pênalti, Vilani. Talvez o vermelho fosse um exagero. Mas nem o amarelo? Trila o apito! 0x0, partiu! Gol! De quem não afina, ele converte o pênalti. Deu bug, foi isso? Ficou no meio e não conseguiu defender um pênalti batido no meio. Essa não deu para entender. 1x0, vai recomeçar o jogo. Bielic. Bateu a marcação. Cara a cara para empatar. Defende o goleiro. Descida para o ataque. Lewandowski. Que chance para empatar. Gol! Para empatar o jogo. Que resposta rápida. É lá em cá, Caio. Que bola enfiada. É praticamente meio gol. E depois, acho que até dava para escolher quem ia fazer o gol. Não tinha como errar. 1x1 no placar. Jogo aberto. 1x1 no placar. 1x1 no placar. 1x1 no placar. 1x1 no placar. Manda o perigo para longe. Recebe Zelinski. Se fizer, passa a frente. Chega para... Jogo parado. Que impedimento foi esse, Caio. Que falha bizarra de posicionamento. Villani bloqueou uma bola perigosa do próprio time. Sofre a falta. O árbitro ligado no lance. Aplica a vantagem. Toque errado. Devolve a bola. Estão pressionando a saída de bola. E tem arrebeço. Olha só. É praticamente um convite para ser atacado. Retranca forte. E tentar o contra-ataque. Intercepta o passe na hora H. Roda uma bola de pé em pé com paciência. Querendo pular a frente no placar. Parou, parou. Impedimento confirmado. Vai carregando no ataque. Arrisca para o gol. Para fora do gol. Batidinha colocada. Raspa, trava e caioba. Batida bonita, consciente. Faltou pouco para essa bola entrar. Foi embora. Se manda como quer. Corta. Afunila jogada. Faz a defesa. Tem sobra. Chega para isolar. Mata a chance. Já avança para o campo inimigo. Lewandowski. No travessão. Está limpa na área. A risca da ponta vem. Ponte sensacional do goleiro. Bateu o escanteio. Bateu o escanteio. Escanteio curto. Bela defesa. A bola de endereço. Foi bem. O goleiro não pagou para ver. O time toca bem a bola. Vai mantendo a posse. Tiro de meta. Apresenta a bola para ele. Boa. Boa presença. Boa presença. Boa presença. Boa presença. Presença no campo de defesa. Arbitragem indica dois minutos mais de bola rolando. Vai no gol! Defesa fácil, sem problema. Trila o apito pela última vez no primeiro tempo. Aquilos aí o estéreo em um intervalo de jogo. Recomeçou! Bola rolando para o segundo tempo. Estréia das seleções na Copa do Mundo FIFA. Aposta de bola muda de lado. A Polônia vai para cima. Tô de olho. Bola dentro para a defesa. Era bom o ataque. Cede o jogo. Recebe Zelinski. Falta claro o árbitro apita. Os jogadores partem para cima do juizão. Pega com tranquilidade, sem surpresa. Joga a sério. Tira dali. Não toca mal. Dá de graça. Ô, meu filho. Ganha um apósio da bola. Zelinski. Se precisar, tem opção. E eles perdem a bola no meio do ataque, vejam só. Deixam ele na saudade. Milink. Defendeu. Para evitar o segundo gol, Caiova. Aqui não. E não deve ter sido o último capítulo dessa história. Tá bonito esse duelo. Vem o escanteio curto. Vem o escanteio curto. Vem o escanteio curto. A bola saiu na linha de fundo. É escanteio. Jogo empatado. Preferiu bater curto por ali. Falta bem marcada. Cabe cartão, seu juiz. Sobe a placa. Tem substituição. Faz a defesa, Céssio. Dez. Nota dez para ele. Ligado, cortou o passe. Em cima da defesa. Levanta para a área. Vai tentar armar o contra-ataque. Defesa desarrumada. Quero ver. Tem contra-golpe. Defende o goleiro. Vilani, que aula de futebol ofensivo a gente está vendo nesse jogo. Olha os números aí. Tem muitas chances sendo criadas dos dois lados. Logo, logo alguém vai desempatar o jogo. Bola perdida. Corredor livre na lateral. Toca uma bola com paciência. Calma. Precisão. Parece a Thammy de O'Game. Não passa. Ele corta. Vai avançando com a bola. Até a última gota de suor eles acreditam. Olha só o tempo acabando. Eles descem para o ataque. 35. Segundo tempo. Dez minutos finais de tempo regulamentar. Quero ver. Olha a batida. Passa que passa por cima do gol. Que tiro foi esse? Substituição para oxigenar o time. Chega. Sol a bola. Linda enfiada. Tem perigo. Tem perigo. É agora. Olha o gol. Gol. Para ganhar o jogo. No finalzinho. Caio Ribeiro. Que jogo, Guga. A partida parecia caminhar para o empate. Mudou tudo agora. E falta pouco. O gol começa com uma linda enfiada de bola, Vilani. E daquela distância, a finalização acaba sendo mais fácil. Foi a queimar roupa. Vamos para o jogo. Tem mais bola para rolar. Fim de partida dramática. Estão na frente. Mas não pode bobear. Quero ver. No ataque. Na insistência. Pode ser a última bola. Está acabando. 43. Segundo tempo. Cash. Piatek recebe. Defesa tranquila. A bola vinha de longe. Previsível. Está aí. O apito final. Para comemorar a vitória em casa. Esse gol da vitória no final só veio para coroar a garra do time durante todo o jogo. Bela vitória. Achei que ele fez um bom jogo, Caiô. Cumpriu bem o papel dele, não? A gente tem que elogiar a atuação de quem marca o gol da vitória, Vilani. Ele foi decisivo quando a chance apareceu. Tchau. Tchau.